Para dar oportunidade para que jovens e trabalhadores cheguem mais capacitados ao mercado de trabalho, a presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje em Brasília a lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, conhecido como Pronatec. O programa quer levar aos municípios a oferta de cursos de educação profissional técnica. Até 2014, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pronatec, vai investir 24 bilhões de reais para gerar 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional. Este programa vai contar com a parceria do chamado Sistema S, que inclui o SESI, SENAI, SESC e SENAC, da Confederação Nacional da Indústria. A lei que cria o Pronatec foi sancionada nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. O programa vai promover a qualificação profissional de jovens estudantes do ensino médio e trabalhadores adultos e pretende dar novas oportunidades profissionais e aumentar a produtividade da economia. Esse programa, ele é sobretudo um programa que deve estar casado com uma palavra, a palavra é oportunidade. O que nós queremos é que na sua cidade, ou o mais perto possível dela, o nosso jovem, o nosso adulto e o trabalhador tenham uma oportunidade de capacitação. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Pronatec é a maior máquina, o maior instrumento, a maior iniciativa, a maior ação no sentido de realização dos sonhos e do futuro de muitos jovens brasileiros e brasileiras. O Pronatec prevê investimento em educação que será feito pelas empresas brasileiras sem tributação. Além disso, o trabalhador desempregado vai poder receber curso de capacitação gratuito durante o período em que estiver sem ocupação. Pelo programa, também fica instituído o Fies Empresa, financiamento para as instituições que pagarem a formação profissional e tecnológica dos trabalhadores. Beneficiários de programas de transferência de renda terão prioridade para participar dos cursos. As pessoas estão desatentas em relação a algumas minúcias do Pronatec que vão ter um impacto muito importante na vida do trabalhador, na vida das empresas e na vida dos estudantes brasileiros. A primeira modificação importante que passa despercebida é que daqui para frente, a partir da sanção do Pronatec, nenhum investimento de empresas em educação profissional será tributado ou tributo trabalhista ou tributo previdenciário. O Pronatec também vai oferecer vagas para educação à distância, com o objetivo de democratizar o acesso à educação profissional gratuita. O programa agradou os estudantes. É bom para os estudantes, para a gente aprender mais, para a gente saber mais e ter algo profissional para as nossas vidas. É muito importante, porque vai beneficiar as pessoas. Quando terminar o ensino médio, vai ter uma formação melhor e isso vai ajudar não só as pessoas, mas sim em todo o país. Quando terminar o ensino médio, vai ter uma formação melhor e isso vai ajudar não só as pessoas, mas sim em todo o país.